Marido de Liliana Aguiar vai dar com a língua dentes? Ele está com muita vontade de falar. A polémica entre Liliana Aguiar e o ex-marido promete continuar a fazer correr tinta. Ponto. Francisco Nunes foi alvo de uma queixa por violência doméstica por parte da mulher. Liliana Aguiar revelou a revista Nova Gente. A empresária e ex-comentadora da TV alega ter sido vítima de agressões físicas e verbais. A denúncia foi feita no passado dia 7 de janeiro, sabe mais aqui. Já tinham vindo a público uns vídeos de uma discussão entre os dois. No programa 2 às 10 desta quinta-feira, 16 de março, Cláudio Ramos adiantou, a qualquer momento corremos o risco de a outra parte falar. E a outra parte falando, vai contar coisas que nós aqui não contamos e que, de certa forma, melindram a primeira versão. Que podem melindrar a imagem da Liliana, completou sim a jardim. Acho que ele não o devia fazer e que os filhos não vão gostar de ouvir, defendeu a comentadora. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.